Muita diversão, muita música, muita brincadeira e muita comida. Foi assim que a escola municipal Carlos de Almeida Couto comemorou o dia das crianças. Sempre a gente comemora na escola essas datas, dia das crianças, dia dos professores, dia dos funcionários, dia das mães. E a gente procura fazer sempre uma comemoração para eles através de rifas. Nós temos os colaboradores que são os pais, algumas pessoas da comunidade escolar, alguns empresários que ajudam a gente. Toda época a gente faz rifa para angariar fundos para a gente estar fazendo essas festas. E aí hoje chegou o momento do dia das crianças, graças a Deus, esse ano, né? Nós tivemos uma colaboração bastante razoável com a rifa do dia dos namorados. Então a gente arrecadou 15 mil, né? E 5 centavos. E com isso nós estamos fazendo essas festividades na escola. A gente faz sempre essas promoções para poder estar suprindo essas necessidades, né? Temos, assim, uma colaboração da Secretaria de Educação, que através da merenda escolar eles mandam também. Igual hoje eles mandaram pão com carne moída, né? Todo ano eles mandam. E a gente complementa com essas colaborações que a gente tem. Então quero aqui agradecer os pais, né? Que colaboraram. Os empresários que têm sempre colaborado com a gente, né? Esse ano nós vamos ter a formatura do quinto ano. E nós já estamos fazendo várias, assim, o livro ouro. Várias maneiras para a gente arrecadar esse fundo. Para estar fazendo essas festividades. Então nós estamos terminando uma, né? Que é o dia das crianças. E já estamos fazendo, preparando para a formatura, né? A gente fala formatura, mas na realidade é uma confraternização que as crianças vão estar saindo daqui para outra escola, né? Então a gente já agradece de antemão a colaboração de todos que sempre têm nos ajudado, tá? E hoje nós estamos aí alegrando a criançada, né? Com o dia das crianças. A gente vê que eles ficam bastante felizes, né? E a gente também, né? Porque se a gente está atingindo o objetivo da escola, nós também ficamos felizes, com certeza, né? Hoje nós vamos estar aqui fazendo gincanas, né? Com toda a turma, dando premiações para eles, né? E tudo isso vem através de doação e dinheiro, né? Com a rifa. Que os pais colaborarem e a comunidade. E aí supri essa necessidade, porque a gente está fazendo, na escola, vendendo algumas coisas depois do recreio para ajudar na formatura. E aí as crianças que não têm condições de comprar, a gente dá para eles, né? E hoje, dia das crianças, a gente fez questão de estar comprando tudo o que a gente já vem vendendo no meio de semana, né? Para ninguém ficar fora. Igual na formatura mesmo. A gente pede doação, né? Nós temos o livro ouro, né? Que os empresários, a comunidade está colaborando justamente para não deixar ninguém fora desse processo. As crianças que não têm condições, não vai ficar sem participar dessa confraternização. Porque os que não têm condições, a gente, a escola, né? Com a doação, nós vamos estar suprindo essa necessidade. Todo dia é dia de criança, né? Então, assim, a escola resolveu proporcionar muitas brincadeiras. Vamos ter gincana. Nós preparamos a semana inteira um lanchinho especial, pipoca, algodão doce, cachorro quente, geladinho, que é coisa de criança. E se nós estamos aqui, professores, é devido às nossas crianças, que é o futuro do nosso Brasil. Então, essa semana inteira, nós vamos estar brincando com eles. E aí, nós estamos muito felizes que nossa escola, esse ano, é muitas crianças, 600 crianças. Nós estamos muito felizes em proporcionar essa alegria para eles. Vicente, me fala uma coisa. Você está gostando de ir às crianças hoje? Sim. O que mais você está gostando aqui? É, de brincar com as crianças. E a comida está gostosa? Eu não experimentei, só tomei suco. Luísa, me fala uma coisa. Você está gostando de ir às crianças hoje? Muito. O que mais você está gostando? De comer. De comer? E as brincadeiras? Muito legal também. O que você falaria para as outras crianças que não veio hoje? Você perdeu a gostosura do cachorro quente. É muita alegria a gente poder proporcionar esse momento especial para as crianças, de poder, a gente tem uma criança dentro da gente, a gente poder compartilhar isso com as crianças. Isso é um momento muito prazeroso, poder dançar com eles, poder pular, pintar o rosto. Isso é coisa que toda criança gosta. E hoje nós estamos proporcionando isso para os nossos alunos aqui. E eu quero também desejar um feliz dia das crianças para as crianças surdas do nosso Brasil, da nossa cidade, do nosso estado, tá? Então hoje eu vou falar pra vocês como que é feliz dia das crianças em Libras.